Olá, sejam bem-vindos ao canal Tatiana Trevia no YouTube. Hoje nós estamos com um conteúdo inédito no canal. Nós vamos falar sobre musculação com foco no emagrecimento. Antes que vocês comecem a me perguntar, Tati, não está mais gravando os vídeos de jump? Cadê os vídeos de jump? Eu continuo gravando os vídeos de jump. Se você está inscrito no canal e não está recebendo as notificações, você tem que ativar o sininho, tá? Para sempre que eu subir um vídeo, você ser notificado. Hoje nós estamos seguindo um calendário de postagens. Se você não tem esse calendário, solicite o seu através do e-mail tatiana.trevia.hotmail.com E para falar do nosso tema principal de hoje, que é musculação, eu estou contando aqui com a presença do meu professor da faculdade, uma pessoa que marcou a minha vida, uma pessoa que é referência no mercado. E eu estou aqui com o Demetrios Brandão, onde a gente vai estar abordando sobre esse assunto com vocês. Tudo bom, pessoal? Falar um pouco sobre mim, já que é um canal da professora Tatiana, e muitos de vocês talvez não me conheçam. Meu nome é Demetrios Brandão, sou doutorando em saúde, mestre em saúde coletiva, especialista em nutrição e atividade física, especialista em atividade física para academias e licenciado em educação física e técnico de esporto. Também sou autor do livro Cinesiologia Básica Aplicada à Educação Física e professor adjunto da faculdade IFAMetro. Hoje estamos aqui para conversar um pouquinho sobre musculação, que é uma atividade da qual eu tenho, como docente, 26 anos de experiência, mais o tempo em que fui praticante e ainda sou praticante da atividade. Então, a gente vai fazer uma abordagem bem simples para aquelas pessoas que acompanham o canal, que não têm tempo na academia. Hoje nós estamos no cenário que é a academia do prédio que eu moro, então, às vezes, aquela pessoa não tem um instrutor para estar explicando como que você faz o exercício, qual é a postura correta, a execução física correta, qual a musculatura que está trabalhando. Então, a gente vai fazer uma abordagem mais ou menos nesse sentido. Fiquem ligadinhos até o final da matéria, porque no final vai rolar uma aulinha com um programa que depois eu vou disponibilizar para vocês que são credenciados no canal. Tudo bem? Vem com a gente! Bom, a gente já vai começar logo respondendo algumas perguntinhas que são bastante frequentes. A musculação ajuda ou atrapalha no processo do emagrecimento? Vamos distinguir dois pontos que são importantes. O primeiro deles é que, quando se fala em emagrecimento, as pessoas pensam logo na redução do peso em quilograma em uma balança. A redução do peso em quilograma em uma balança pode estar associada à massa magra e à massa gorda. São dois componentes distintos. Como é que eu vou saber disso aí, se eu estou aqui em um canal, se eu estou fazendo exercício em casa ou no prédio? De uma forma simples, utilize a sua roupa, especialmente o perenco de abdômen, e você irá verificar se você está tendo perda de gordura ou perda de massa muscular. Como a área abdominal é uma área de grande concentração de gordura, hoje também nas mulheres, então utilize o parâmetro da roupa na área da cintura, na área abdominal, como a redução da gordura, que é o que a grande maioria deseja. Todo exercício, especificamente resistido, que é o caso da musculação, ele promove um ligeiro aumento da massa muscular. Mesmo que você faça um grande número elevado de repetições, isso irá acontecer. E aí onde as pessoas pensam que a musculação está aumentando o peso, não está. Ela está aumentando a massa muscular. Por isso que é importante que acoplado ao exercício físico, venha também uma reeducação alimentar. Por que não dieta e por que reeducação alimentar? A dieta significa que você vai se programar para alguns dias ou meses e de repente você vai sair da sua dieta. E a reeducação alimentar não. Ela vai fazer com que você entre e modifique seus atos alimentares para que você possa reduzir essa quantidade de gordura. Então a musculação é um forte aliado para a redução de gordura. Por um motivo bem simples. Quanto maior for o peso corporal do indivíduo, maior é o gasto energético, é o gasto de caloria deles. E o músculo, se você colocar em uma balança de um frigorífico, uma carne-músculo e uma picanha, se ambos tiverem um quilo, o músculo terá uma menor quantidade. Isso significa que o músculo pesa mais que a gordura. Então o exercício muscular vai tonificar e hipertrofiar, que é o aumento muscular, e vai fazer você gastar mais energia no repouso. Então embora a musculação não gere um grande gasto calórico, ela gera um gasto calórico durante o repouso. E aí perder exercício enquanto você está descansando é de suma importância perder gordura sem a realização desse exercício. Que é o caso da musculação. Nos exercícios aeróbicos, que é o que todo mundo propaga com uma grande perda de gordura, você perde muitas calorias durante o exercício. Mas o gasto pós-exercício de um exercício de musculação é maior do que de um exercício aeróbico. Embora o gasto durante o exercício, do exercício de musculação, ele chega a ser às vezes um terço do total de um gasto de um exercício aeróbico. Então na musculação a gente não perde muito enquanto a gente está treinando. Nós perdemos após o exercício, quando estamos descansando. É interessante sempre fazer uma avaliação física, porque somente a avaliação física é que vai dizer como está o seu corpo. Ela vai te dar todas as informações corretas e precisas. Porque somente subir na balança, a balança mente, né professor? Mente muito. Então faz uma avaliação física, porque você vai ter toda a sua composição corporal e você vai ver de fato o que está mudando, o que você de fato está perdendo, o que você de fato está ganhando. Então fica a dica. Antes do treino de musculação, no caso com foco no emagrecimento, o que é interessante fazer? Aquecer, alongar, já pode ir direto para o treinamento? Fala aí para a galera. Você pode fazer de três formas. A primeira delas, fazer os exercícios aeróbicos, pegar alguma aula que a Tati postou para você e utilizar como seu aquecimento. Você pode, dois, se houver uma esteira, uma bicicleta na academia, fazer um exercício aeróbico de aquecimento geral e a terceira, que é muito utilizada pelos praticantes de musculação, fazer um breve alongamento de aquecimento articular ou com exercícios soltos ou dentro da própria máquina. Dentro da própria máquina, sim. Dentro da própria máquina. Supondo que você vá pegar em torno de 60 quilos, você coloca um terço desse peso, que seria 20 quilos e você vai fazer o mesmo movimento com o dobro da quantidade de vezes para aquecer seu músculo e sua articulação. Você faz isso duas ou três vezes, chamado de duas ou três séries, e com isso você faz o chamado aquecimento local. Qual é o problema dessa última forma de aquecimento? Você vai ter que fazer isso com todas as máquinas. Então, talvez, você demore mais com esse aquecimento. E aí é que é interessante, às vezes, um aquecimento geral, articular, músculo articular, para depois entrar no exercício propriamente vivo. Essa prévia do treino, no caso do esteiro, a bicicleta, tem um tempo ideal? Tipo, falam que a partir de 20 minutos de treino, aeróbico, você começa a queimar gordura. Isso é mito ou isso é verdade? Esse é um dos maiores mitos que existem dentro do exercício físico. Inclusive, alguns médicos propagam isso. Mas se você olhar a grade de um currículo de medicina, ele não tem a disciplina fisiologia do exercício, que é uma das disciplinas que eu leciono na faculdade. Se vocês pegarem um livro, pesquisarem na internet, colocar lá, Cat e Macardle, Cat e Macardle, no seu livro Nutrição, Fisiologia e Controle do Peso, ele coloca que todo exercício após dois minutos e meio tem 50% de aeróbico e 50% de aeróbico. Isso é, após três minutos, qualquer atividade pode ser classificada como uma atividade com uma certa predominância aeróbica. O aquecimento, ele pode ser só para você vir treinar a sua musculação, em torno de 10, 12 minutos. Objetivo, aumentar a temperatura, aumentar a frequência cardíaca e preparar o corpo para um esforço maior. imagine que seu corpo seja um carro alto. Você não vai ligar o carro e sair imediatamente. Você vai deixar ele quecer alguns minutos. É isso que você vai precisar fazer antes do treino de musculação. E se você deu uma preferência por fazer o aeróbico antes, que antigamente dizia assim, ah, o aeróbico antes, o aeróbico depois, qual é o melhor? Já tem vários artigos mostrando que não há diferença entre fazer exercício aeróbico antes da musculação ou exercício aeróbico depois da musculação. Ambos vão trazer o mesmo benefício em termos de queima de gordura. porque os sistemas energéticos ATP, que é a adenosina trifosfato, ATP-CP, que é o ATP mais creatina fosfato, glicolítico lático, que é a glicose produzindo ácido lático, a lático, que é o ciclo de Krebs, que eu acho que todos vocês viram falar na época de escola, inclusive, e a beta-oxidação, que é a queima de gordura, a divisão de tempo de cada um é muito mais didática para a nossa compreensão. Mas você pode estar num treino de alta intensidade anaeróbico e fazer um intervalo ativo aeróbico. Eu corro na esteira 30 segundos e descanso com 1 minuto e 20. Esse período de descanso, como ele tem uma intensidade mais baixa, ele vai ter uma predominância aeróbica porque vai ser uma caminhada, e etc. Então, hoje em dia, não temos mais essa colocação de que 20 minutos é que passa a ter resultado. Uma das grandes coisas hoje da moda, e o nome HIIT é o nome de moda, porque o nome é treinamento intervalado, são esses treinos de alta intensidade com período recuperativo. Então, é uma nova estratégia que estão se utilizando para a redução de gordura. É isso aí, fiquem ligadinhos, não saem, acompanhem tudo. A gente vai dar uma passadinha agora nas máquinas, passar algumas informações básicas para vocês, e depois vai rolar uma aulinha de musculação sincronizada com música para você que não tem nenhum direcionamento, não sabe como fazer o seu treino, e aí você vai ver como pode ser fácil, basta apenas querer. Vem com a gente! Aqui nós temos uma máquina adutora-abdutora, que é uma máquina que a mulherada adora, porque trabalha parte lateral da coxa e glúteo, e trabalha parte interna da coxa. Parte lateral de coxa e glúteo chamamos de abdutores, e a parte interna da coxa são os adutores. No caso aqui específico, essa máquina tem as duas funções. Então é importante que antes de você vir se exercitar, você faça em primeiro lugar o desbloqueio, e em segundo lugar, a regulagem da máquina e o peso. No caso aqui, ela tem uma trava, e é importante que você sustente o peso e libere a trava para trás. Ao fazer isso, você libera a máquina, e aí sim, você pode mexer no peso ou na regulagem. Bom, como eu estou iniciando agora na musculação, porque depois que o Davi nasceu, acabou a musculação. Olha, eu coloco aqui duas plaquinhas, cada plaquinha dessa pesa 5 quilos, tá? Então aqui no 10, significa 10 quilos. Só para não ficar doloritinho, né? Um ponto importante, quando você for regular a máquina, coloque o pé o mais próximo do final da máquina. Isso tem o que a gente chama da biomecânica, de vantagem mecânica. Você vai fazer pouco esforço, independente da carga que estiver ali, você vai conseguir colocar a máquina de volta e trave ela, senão você vai se machucar antes de entrar. Pode entrar, Tati. Jason. Para executar a mesma coisa, você tem que primeiro fechar. Fechou, destrava, e aí sim, você vai e realiza a execução. É interessante que você que esteja começando, faça em torno de 8, no máximo 10 repetições, com pouca carga, para que você possa, um, dois dias depois, fazer novamente. Se você inventar, mesmo achando a carga leve, de fazer mais do que 10, 12 repetições, no outro dia você vai ficar que não aguenta nem andar. Então, comece com pouca repetição e pouca carga, fazendo o que nós chamamos de adaptação muscular e tendinosa, que são os tendões, evitando que no outro dia você fique dolorido. Essa história de ter que ficar dolorido no outro dia, ela só funciona para aqueles que já treinam há muito tempo. Quem está começando, deve fazer primeiro uma adaptação, para depois começar a incrementar as cargas. Vamos para a segunda opção. E aí, aqui é importante a regulagem. Você vai fazer a mesma coisa que fez na primeira vez. Apoiou, extrava, soltou. Só que agora, você vai ter que fechar a máquina. Então, observe que aqui, inclusive, tem escrito a palavra puxa, você vai puxar, vai fechar a máquina em sua totalidade e girar as duas abas do apoio do joelho para fora. Aí ela está pronta para você fazer o inverso. A abdução, trabalhar a parte lateral da coxa e a parte dos glúteos. Vamos lá, Tati? Um ponto importante nessa atividade. Quando você leva esse tronco à frente, o teu corpo faz uma ligeira rotação externa do quadril. E isso vai fazer com que você trabalhe os músculos muito profundos, que podem causar a síndrome do pirifóbico. Então, o ideal aqui é que você apoie bem a coluna, segure na lateral e execute o movimento fazendo apenas a abdução do quadril. Nessa abdução do quadril você vai trabalhar o glúteo. São três porções. Máximo, médio e mínimo. Todos os três fazem a abdução do quadril. Além de outros músculos que nós temos que participam como o testo da face elato, de pessoas, etc. Então, a postura aqui é de suma importância. Mesmo que você veja alguém fazendo com aquela inclinação, essa pessoa já tem um bom tempo de academia e talvez ela queira com que os músculos mais profundos, piramidade, piriforme, etc., sejam trabalhados. O objetivo aqui inicial não é trabalhar o glúteo. Então, a boa postura na execução, que é a coluna ereta, para que você possa fazer o movimento naturalmente sem prejudicar outros músculos que não deveriam estar participando inicialmente da atividade. Ao elaborar o projeto aqui do prédio, eu tenho uma empresa que é Equipe Corpo Assessoria. se vocês quiserem acessar é o www.equipecorpo de corpo humano .com.br Então, desde 1991, quando eu criei essa empresa, nós fazemos assessoria, montamos academia, elaboramos projetos para prédios, consultoria, treinamento personalizado, que hoje tem o nome de Personal Drain, então fazíamos isso desde 1991. E sempre escolhemos para prédios, máquinas que possam ter duas funções. Primeiro, ganhamos em espaço. Segundo, ganhamos em eficiência e eficácia. No caso aqui, nós temos uma flexa extensora. Lá tínhamos adução e abdução, aqui flexão e extensão, isso é, anterior e posterior de coxa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer ao vir para a máquina é só executar três regulagens. Superior, inferior e a terceira superior. Aqui você vai regular o ângulo do movimento. Se você colocar ela toda ao final, você vai fazer uma flexão. Se você colocar ela toda para o início, você vai trabalhar a extensão. Então, nós vamos começar com a flexão, que é a que a gente vai ter mais regulagem aqui a ser feita, muito mais que a extensão, para que a gente possa aprender como utilizar, usufruir e treinar adequadamente posterior de coxa. Então, uma vez regulada aqui ao final, segunda regulagem deve ser o banco. Como é que você vai regular o banco? Primeiro, se sente. Quando você sentasse, você vai ver se o teu joelho, a parte posterior do joelho, está bem apoiada no banco. Se isso ocorrer, a regulagem está ideal. Segunda parte, coloque os pés em cima do apoio. Se você ver que o calcanhar está em cima do apoio, quando houver um movimento, vai ficar mais difícil para executar. Então, você vai vir aqui e vai regular para que ele fique ao final do teu sapato com o início do calcanhar. se ele ficar ao final do sapato com o início do calcanhar, ele está com uma boa regulagem. Terceira regulagem, puxou e soltou. Ele tem que recair imediatamente acima da patela, que é essa região aqui do joelho. Ele não pode ficar em cima desse osso porque vai machucar. Então, sempre acima do osso, que é o caso aqui de onde está o aparelho. Vamos baixar um pouco mais para travar bem. e a Tati vai executar o movimento. Flexão do joelho. Aqui, você vai trabalhar toda a parte de posterior da coxa. Vai fortalecer a musculatura posterior da coxa. Assim como na adutora-abdutora, comece com oito, dez repetições e com duas ou três placas. Faça isso durante aproximadamente quinze, vinte dias, vinte e um dias com uma adaptação. Isso é duas a três semanas para que você possa, então, não incrementar as séries. Vamos agora para a segunda opção. Vamos fazer a extensão. Como o banco já está regulado, vamos utilizar só as duas regulagens inferiores. Então, a primeira dela, o joelho deve começar no mínimo de noventa graus. Menos do que isso, não vai haver um trabalho bom para a tua coxa. A não ser que você tenha crondomalácia patelar. Aí você vai usar só, no caso aqui, os últimos quinze graus finais. Se você não tiver, usa angulação completa. Então, liberou, soltou, a mesma coisa. O apoio está no teu pé ou o apoio está no início do osso da perna que é a tíbia. Se ele estiver no início da tíbia e teu pé encaixar bem, execute o movimento. Você vai ver que ao final ele vai deslizar com facilidade. Se ele estiver só em cima do pé, você vai ter que regular a máquina. E aí vai utilizar o mesmo procedimento que o anterior. Vai puxar e vai regular a área do rolinho. Aqui não precisa fazer esse apoio. Deixa ele superior. você não vai usar em nada. Para apoiar, não precisa prender a coxa para isso. E vai fazer da mesma forma. Em torno de oito repetições. Duas ou três plaquinhas. Sempre devagar e moderação e coluna apoiada. Nada de colocar o tronco para frente. Aqui nós temos mais uma vez duas opções. Trabalhar a parte da coxa e trabalhar a panturrilha, musculatura da perna. São os gastrocnêmicos, solos, etc. Mas para isso você tem que também regular a máquina. A regulagem da máquina vai te dar a angulação. O que é isso? Imagine que você vai se sentar em uma cadeira. Quando você se sente você forma um ângulo de 90 graus do teu joelho, isso é da coxa, com a perna. E é isso que nós iremos fazer aqui. Para regular essa máquina, nós temos um ganchinho aqui embaixo. Aqui você vai puxar o gancho e deslocar ela para frente ou para trás. De que vai depender isso aí? Do tamanho da sua perna. Propositalmente, eu coloquei ela muito próxima. Para quê? Para nós vermos se a angulação está boa ou não. Coloca a perna aqui por favor, Tati. observa a dificuldade para se colocar a perna lá em cima. Isso é, a máquina está próxima demais. Vou afastar um único furo, deslocar apenas um furo e ela já vai ficar em uma regulagem boa. E agora, ângulo de 90 graus da perna com o joelho. E aí, você pode executar o movimento. Esse movimento é muito parecido com o movimento do agachamento. Então, ele vai trabalhar anterior, posterior de coxa, tá? E você executa o movimento e é importante que os teus pés se mantenham na placa. Se você quiser dar preferência à parte anterior, à parte da frente da perna, você coloca os pés um pouco mais baixos. Você vai sentir mais o quadríceps, vai sentir mais a parte anterior. a parte da frente da perna. Se você quiser dar uma ênfase à parte posterior de perna, você bota o pé lá em cima. E aí, a ênfase recai um pouco sobre a parte posterior e sobre o glúteo. Porque a angulação vai fazer com que você faça mais extensão do joelho ou mais extensão em quadríceps. Observe quando ela colocou o pé em cima já ficou uma distância menor que 90. Caso você faça isso, então você tem que antes regular a máquina e aproximar seu relaxo o pé. E aí, você vai e executa o movimento. Então, aqui, a ênfase maior vai recair sobre a parte posterior e glúteo. Deixa só o pé. e isso vai fazer com que você movimentou um ângulo diferente. É uma ênfase maior, não é que vai trabalhar só esse músculo, mas a ênfase será maior. Aqui mesmo você pode também trabalhar a panturrilha. Para isso, você precisa o quê? Distanciar a máquina. Máquina muito próxima, agora vamos inverter. Coloque um terço do seu pé. O que é que seria esse um terço? Imagine aqui o que chamam do dedão do pé, o halux, e você coloca toda a parte dos dedos do lado de fora, apoiando um terço do seu pé. Você vai ficar na ponta do pé e retornar para a posição. Quanto mais baixar, melhor será para o movimento de panturrilha, mais você vai trabalhar essa musculatura aqui, que é a musculatura posterior da perna, que são as panturrilhas. Ponto importante, não flexione demais o joelho e nem precisa deixar ele em uma extensão em que ultrapasse a linha. Da forma que a Tati está fazendo, está ótimo. Se ela flexionar o joelho, ela vai tirar um pouquinho a tensão e vai recrutar um músculo mais profundo chamado soleado. Antigamente se utilizava isso, flexionar o joelho para não machucar por causa da tensão. Hoje em dia já tem alguns estudos mostrando que não há essa necessidade. O que você não deve é o que a gente chama no popular de travar o joelho. isso é você fazer uma hiperextensão dele. Jogar o joelho para trás. Mas o joelho ficar estendido naturalmente não tem nenhum problema. É a maneira adequada que você vai trabalhar essa musculatura. Aqui nós temos uma flexora. Lembra da máquina anterior que fizemos sentado? Trabalhou o posterior de coxa? Aqui vai trabalhar a mesma musculatura. Aqui nós só teremos uma única regulagem e a regulagem do tamanho da perna. Então puxou regulou e aqui vai depender da tua altura do tamanho da tua perna. Do comprimento da tua perna. Para isso o que nós iremos fazer? Primeiro você vai se deitar na máquina e ver se o rolinho está na parte posterior da tua perna no famoso tendão de Aquiles. Vamos lá Tati? Seguiremos o mesmo raciocínio de lá. O patelo ou o cinho do joelho não pode estar apoiado no caso aqui ele está apoiado se ela fizesse iria machucar e o tendão de Aquiles dela está apoiado aqui só que o joelho está totalmente apoiado o que fazemos? Vamos liberar um pouquinho agora o joelho já não está mais apoiado ela não vai machucar mais o joelho e aí você vai e executa o movimento traga o movimento tanto quanto possível algumas máquinas a partir de 90 graus ele deixa de ter ação no caso essa daqui você pode trazer além dos 90 porque além dos 90 da máquina será os 90 do seu joelho então não tem problema pode ultrapassar os 90 graus na maioria das máquinas pode em algumas quando você ultrapassa os 90 perde a força porque a angulação dela é diferente dessa angulação daqui como a nossa ela forma uma pequena base de triângulo né então isso faz com que você consiga fazer o movimento completo e aqui você vai estar trabalhando posterior de coxa esse exercício não trabalha glúteo hein gente só posterior de coxa aqui nós temos o chamado guiado o smith machine ele é um multiexercitador aqui você faz exercício para peito para ombro para tríceps para coxa mas como estamos falando nos treinos de coxa vamos dar continuidade a esse treino de coxa aqui nós temos diversas opções vou utilizar as duas principais que é o agachamento e o afundo um ponto importante para esses dois exercícios é o posicionamento da barra a barra ela deve ficar no teu músculo trapézio que músculo é esse? essa musculatura ela não deve estar apoiada sobre a tua coluna cervical porque vai machucar então é importante que se tem esse rolinho porque é uma almofada protetora se não tiver almofada você vai ter que fechar o cotovelo mais ainda quanto mais você fecha o braço mais o seu trapézio vai contrair e você cria uma almofada humana uma almofada do teu músculo sobre a região então ao posicionar quanto mais distante tiver sua mão menos o trapézio vai contrair quanto mais próximo tiver sua mão mais o trapézio vai contrair e você cria uma almofada utilizando o teu músculo três pontos importantes aqui posicionamento do pé posicionamento do braço mantenha sempre o cotovelo embaixo da barra mantenha sempre o tronco embaixo da barra é muito comum as pessoas trazerem o pé à frente isso vai causar uma sobrecarga sobre a coluna lombar que é essa região porque você faz com que a barra recaia sobre a coluna ela tem que recair sobre a coxa então posicione essa parte aqui do teu pé que é o tornozelo que nós chamamos de maléu imediatamente abaixo da barra então coloca o pé um pouco mais para trás mais um pouco mais um pouco pode ir mais um pouquinho pronto aqui ela está posicionada abaixo da barra e aí ela vai agachar pode agachar realize o agachamento sem se preocupar tanto com o joelho imagine que você vai sentar numa cadeira você não senta na cadeira colocando o joelho completamente para frente nem deixando ele paralisado deixe que seu joelho se movimente até a linha do pé pode trazer mais joelho pode trazer até encostar na minha mão joelho só o joelho isso subiu se seu joelho vier até a linha do pé não vai ter problema mas é importante que você comece um movimento com o quadril primeiro o quadril desce depois aqui vem o movimento do joelho não comece um movimento pelo joelho senão você vai trazer o joelho à frente da linha do pé e um ponto importante aqui é esse cotovelo está sempre embaixo da barra quanto mais você colocar o cotovelo para trás mais você joga a barra para a sua coluna e aí você vai sentir dores na região cervical por isso que ele tem que estar embaixo da barra agachou o cotovelo mantém sua posição quem vai mexer é sua coluna é sua coxa eles que vão mexer aqui nós trabalhamos o que? parte da frente de trás e coxa que é anterior posterior trabalhamos glúteo você pode fazer o mesmo movimento com uma das pernas atrás procure colocar a perna de trás na ponta do pé e o mais instante possível mais um pouquinho pode abrir mais isso você vai descer colocando e concentrando todo o seu peso na parte da frente da perna a de trás ela é um coadjuvando o movimento não coloque força na perna de trás concentre toda a força na perna da frente para que você possa recrutar agora mais o glúteo o bumbum e a posterior de coxa algumas pessoas às vezes até tiram essa perna do chão para fazer mas aí já seria uma fase mais avançada e perigosa eu gosto muito de ter cuidado com o movimento eu prefiro concentrar o aluno a se concentrar no movimento do exercício que é solicitado do que fazer invenções que possa correr o risco de um músculo falhar na hora e a pessoa se machucar aqui nós temos mais um exercício para a perna no caso a panturrilheira aqui você só precisa regular uma coisa além de colocar a carga regule o peso ou melhor regule o apoio de forma que ele fique ligeiramente após o seu joelho mas não fique lá atrás da coxa se você ficar na ponta do pé e não tiver alcançando apoio significa que o apoio está muito alto o que é que você faz você vai ali onde está puxando e projeta ele para cima ou para baixo aqui ele estaria muito alto aqui ele estaria baixo demais então a gente colocar em uma altura em que ele apoie bem na perna e aí você vai ficar na ponta do pé e retornar vamos lá Tati libere aqui a máquina não esqueça desse detalhe aqui é a liberação da máquina você libera para terminar e você fecha ao concluir então liberamos faz um movimento descendo o máximo que puder subindo o máximo que puder e ao final lembra de colocar para dentro para travar a máquina não vai descer deixando lá embaixo não além de você não conseguir descer pode também se machucar aqui para o exercício de glúteo nós temos que ter esse apoiozinho chamada tornozeleirazinha essa parte é que vai se enganchar na máquina e essa parte é que você vai colocar na sua perna então coloque ela na sua perna de forma de forma que o gancho fique para frente uma vez feito isso você traz o gancho para a máquina apoiou tá lembre-se de passar o velcro que é isso fazer o velcro enganchar bem observem que ele solto assim que a Tati colocou a perna ele já saiu melhor imagine se fosse durante o exercício ela teria se machucado então apoia bem o velcro tuas mãos virão para as duas laterais tá e você vai trazer a perna atrás até onde você conseguir não precise muito alto não é quanto mais alto que for vai forçar mais o glúteo vai forçar a tua coluna o que tua perna coxa precisa fazer é passar dessa linha do meio é a chamada hiperextensão fazendo a hiperextensão já está trabalhando o glúteo só que aqui quando nós fazemos esse movimento apoia o pé no chão Tati observe que para ela fazer esse movimento ela mexeu no quadril ela teve que fazer esse movimento aqui para que a perna saísse da altura da outra então você pode usar um peso um apoio uma madeira qualquer coisa que faça a perna de baixo ficar mais alta agora sim essa perna está mais alta que a outra e aí ela executa o movimento sem forçar a coluna a variação que você poderia ter aqui é colocar essa perna de apoio mais para trás deixa eu mexer aqui Tati isso vai fazer sua coluna vir mais para frente e aí você talvez sinta-se mais confortável em fazer o movimento aqui nós temos o chamado supino vertical é um excelente exercício para peito e aí vocês meninos vão dizer assim ai peito superior peitoral é a musculatura que sustenta o mamilo se você fortalecer peitoral maior e peitoral menor que é um músculo mais profundo ele vai dar sustentabilidade a tua mama então é importante esse exercício muitas vezes a mulherada não gosta de treinar aqui o que é importante que essa barrinha fique na altura do teu peito então a regulagem aqui será só da altura do banco você só vai regular a altura do banco apoiou você vai executar o movimento solta o ar e puxa o ar sempre que ele aproximar solta o ar e puxa o ar além do exercício de peito nós temos a opção aqui nessa máquina de fazer também um exercício para tríceps para isso o que você vai fazer trazer a máquina de volta apoiar os pés esse apoio serve para tirar a máquina do lugar para você empurrar a tua mão vai vir para cá ambas as mãos vai ser parecido com aquelas paralelas que os homens fazem e aí você empurra a máquina tirando o pé e retorna o fato de ter fechado mais o braço você vai dar um ênfase no tríceps aí você pode dar tchauzinho sem balançar tanto a manga da camisa aqui nós temos essas duas opções outro exercício para peito é o voador aqui nós temos essa opção que o cotovelo também deve estar mais ou menos à altura do ombro ou do peito você pode apoiar a mão aqui em cima como você pode fazer com a mão embaixo vamos na primeira opção a Tati vai fechar e retornar lembrando de soltar o átomo fechar os braços à sua frente fechou solta o átomo aqui é uma opção de movimento a outra opção do movimento seria essa aqui a Tati vai tirar agora a mão e apoiar aqui aqui seria uma opção mais avançada porque você vai ter que ter uma boa mobilidade articular e vai fazer o mesmo movimento fechar vai lá Tati dando continuidade a parte em membros superiores nós temos exercícios para as costas porque que a mulherada deve trabalhar as costas não só os homens para poder colocar aquele vestido lindo em decote ver e você poder passear lamorosa pela cidade então para isso é importante exercício para as costas você se senta na máquina traz o corpo um pouquinho para trás só o tronco e você vai puxar a barra até o peito ou queixo retornar toda vez que você puxar você vai soltar o ar um ponto importante aqui é aquele mesmo agachamento observe que a Tati está jogando o cotovelo lá para trás isso dá um outro movimento se ela deixar o cotovelo aqui mais próximo olha a diferença agora ela vai puxar o movimento e o cotovelo aproxima-se aqui do corpo e ela não faz o mesmo esforço que ela estava fazendo antes ah mas não fazer o mesmo esforço vai economizar músculos não é chamada de execução adequada essa é a execução mais adequada do movimento porque impede que o ombro se movimente machucando o ombro aqui nós temos duas opções de exercício para as costas a remada fechada e a remada aberta vamos começar com a remada aberta Tati vai demonstrar para a gente você vai puxar e retornar lembre que ao puxar solte ar ao retornar puxa o ar a outra opção é trocar a posição da mão pegando nas duas laterais trocou o movimento observe que trocou a mão trocou a musculatura continua sendo costas só que aqui ela vai trabalhar também essa musculatura mais superior e isso vai dar aquela posição e postura elegante que vocês mulheres adoram você pode utilizar a barra reta ou a barra d'água vamos começar com a barra reta apoia ele no gancho importante fecha o gancho esse nosso aqui tem uma regulagem isso vai lhe dar a segurança do aparelho não soltar durante a execução uma vez feito isso nós vamos ter aqui duas opções de exercício exercício para as costas exercício para tríceps dá para fazer uma infinidade de coisas vamos começar aqui com exercício para costas ela vai pegar nas duas laterais afastar-se um pouco da máquina tirando o peso do lugar e vai trazer a barra até a coxa e retornar para essa posição com isso ela está trabalhando a musculatura das costas se ao contrário disso ela posicionar o cotovelo vem um pouco mais para frente Tati e agora para o cotovelo ao lado do corpo e ela fizer o movimento de extensão vai estar trabalhando o tríceps músculo tchau aqui nós temos a variação que eu falei de utilizar a barra d'água você pode utilizar ela fazendo exercício para tríceps que é o mesmo que a dava fazendo anterior ou você pode pegar nas duas laterais afastar-se um pouco estender os braços e fazer o mesmo exercício de costas observe que o movimento é o mesmo só mudou o implemento não muda muita coisa o exercício é o mesmo é apenas uma variação que nós temos aqui temos outra opção de tríceps chamado tríceps colo aqui já mudou um pouco observe que ela abre ao final do movimento então ela faz um movimento que não é um movimento retilíneo como os dois anteriores em si um movimento angular aqui nós temos uma opção diferenciada de trabalhar o músculo tríceps a vantagem dessa máquina é que dá para se fazer vários exercícios e uma infinidade de variações de movimentos nela aqui nós temos também um trabalho para outra parte do braço que é o bíceps a mulherada vai dizer por que eu vou trabalhar bíceps bom eu acho que você faz compra em supermercado carrega sacola no caso da Tati que é mãe sustentar o filho então o bíceps é importante também ser trabalhado você não vai desenvolver uma musculatura de braço igual a de um homem porque você tem pouca quantidade de hormônio de testosterona e é isso que faz o homem desenvolver tanto com tanta facilidade tão mais rápido que vocês mulheres então não é só o homem que trabalha o bíceps a mulher também tem que trabalhar o bíceps flexionar o tupovelo e retornar você está trabalhando a parte anterior do braço que é o bíceps braquial e isso vai te dar condições de sustentar teus filhos de pegar ele no braço e fazer atividades rotineiras do nosso dia a dia como carregar sacolas etc para facilitar a vida dos praticantes eu marquei o meio da barra com a fita isolante então você centraliza o banco no meio dessa fita isolante e usa ela também como referência para se exercitar a Tati vai deitar aqui e nós vamos fazer a regulagem da máquina partindo já da posição observe aqui que a máquina vai recair quase sobre o queixo dela eu vou pedir que ela execute para a gente aprender também como não fazer então a Tati vai partir ou do meio ou da lateral se for da lateral dá um palmo se for do meio dá dois palmos para a lateral ela vai livrar a máquina e vai descer até a linha do peito e vai subir o que é importante aqui de novo o cotovelo quanto mais o cotovelo vem para trás mais força o ombro quanto mais o cotovelo fica embaixo da barra menos força o ombro e mais força o peito aqui você está trabalhando peito está trabalhando o tríceps está trabalhando essa parte da frente do ombro isso é o chamado supino inclinado inclinado porque o banco está inclinado supino porque a posição deitada é chamada de posição supina podemos dar continuidade fazendo outro movimento a Tati vai se levantar um pouco só para eu descer o banco regulou puxou soltou ela vai fazer o mesmo movimento só que agora ela é chamada de supino reto para isso ela vai descer um pouco mais o corpo deixando a barra em conformidade com a linha do peito e vai executar o mesmo movimento anterior qual é a diferença no supino reto ela vai recrutar todo o peito de uma forma geral e no inclinado tem um recrutamento maior do ombro e da parte mais superior do peito embora essa divisão ela seja apenas didática hoje em dia os estudos científicos têm demonstrado que ambos trabalham o peitoral da mesma forma aqui lembre que a respiração é o contrário de lá toda vez que ela empurrar ela vai soltar o ar toda vez que se aproximar ela puxa o ar aqui nós podemos fazer o tríceps supinado supinado por causa da posição deitada o que você precisa mede aproximadamente um palmo a partir dessa fita adesiva aqui fecha bem o cotovelo libera a máquina indo para cima e girando e vai descer até a barriga e retornar e subiu desce o máximo que você conseguir quanto mais você descer mais efetivo será o exercício porque ele cumprirá um arco completo de movimento o fato de fechar o cotovelo faz com que o tríceps seja mais solicitado do que o peito deixe o banco reto o banco reto vai te servir como regulagem da distância então você afasta ele um pouco para que a pessoa possa entrar e a cabeça passar por aqui com tranquilidade e aqui nós vamos trabalhar a musculatura do ombro vamos lá Tati você pode fazer ele aberto ou fechado o aberto igual foi feito no supino reto aqui se trabalha o ombro livrou a máquina puxa-se desce dá para passar no rosto observe que aqui não ficou bom então é esse cuidado que você tem que ter quando regular regule a máquina de forma que antes de você colocar a pisa na lateral regule de forma que ela possa passar sem prender no seu rosto vamos lá agora para ver se deu isso traga até aproximadamente a linha do queixo e sobe importante a mesma coisa o tovelo sempre embaixo da barra a mesma coisa que a anterior agora só que partindo do meio um palmo para o lateral vai descer pela frente que é o chamado desenvolvimento frontal desenvolvimento frente vai até a linha do queixo e sobe essa pequena mudança aqui faz com que mude um pouco porções da região do ombro que está sendo trabalhada aqui a gente treina ombro treina tríceps a última a maioria das esteiras tem uma trava de emergência como o nome já diz é trava de emergência e é muito comum as pessoas utilizarem a trava de emergência para desligar a esteira não precisa essa trava de emergência em geral se localiza no meio você gira ela e libera não precisa aqui tem uma tecla chamada stop ela quem vai parar a esteira não precisa da trava no caso da nossa esteira do condomínio ela tem vários programas vou utilizar o programa manual que é o mais comum quando você destrava você aperta a tecla start ela vai demorar alguns segundos para começar não pise na lona só pise depois que ela comece pode pisar por que? porque a esteira não tem motor de arranque como o nosso carro tem então se você fica em cima da lona e liga a esteira você vai danificar o motor depois ligada a esteira você vai aumentar a velocidade o colégio americano de medicina do esporte recomenda para sedentários uma velocidade inicial em torno de 3 km por hora que equivale a uma caminhada leve 3, 3,5 então aqui você vai fazer o seu exercício aeróbicos dentro da academia em cima de uma esteira pode utilizar um jump aí fica a teu critério uma bicicleta mas o importante aqui é saber ligar e desligar a esteira fez o exercício na velocidade que você achar adequada ou que foi prescrita por um professor de educação física e ao final você deve fazer a mesma coisa o que é que você fez no início não foi um aquecimento se você for usar a esteira como aquecimento se você vai terminar não usa a tecla de emergência você vai reduzindo a velocidade a cada 2 minutos de exercício e ela não vai parar ela vai ficar aqui na quilometragem mínima que é 1 km por hora chegou em 1 km por hora você aperta a tecla stop não precisa usar a tecla de emergência você vai sair tonto da esteira porque o seu labirinto vai pegar as informações junto com o sistema visual e você vai sair ligeiramente tonto lembra que a Tati tanto fala quando descer do jump e dar os 3 pulinhos os 3 pulinhos é pra você voltar a plataforma rígida que é o solo então vamos lá Tati desceu da esteira deu os 3 pulinhos com esses 3 pulinhos o líquido do labirinto se localizado na ântulas e máculas são regiões do labirinto membranoso ele vai fazer com que o teu equilíbrio retorne ao normal por isso que alguns otorrinos laringologistas não recomendam o exercício de esteira pra quem tem crise labirintite em períodos de crise labirintite não faça esteira de preferência a bicicleta ou correr normalmente na rua porque essa plataforma não é uma plataforma fixa a lona passa por você ela quem dá a velocidade